Olha, dia de ene, o ene que eu vou usar é esse aqui Então, pitucas, a raiz não está tão alta assim Mas ainda está altinho, o outro enez e o da Baixou bastante E eu deixei aí para a gente ver como é que vai se comportar esse ene aqui Que é o ene da Amazônia, da Divina Dama Ele é o preto forte Ele tem um cheirinho bem gostoso aqui por fora da embalagem E ele tem queratina, vamos lá Ele pede para deixar de uma a duas horas E depois retirar com o shampoo E finalizar com escova e prancha Isso aí todo ene pede, mas você não é obrigada a passar prancha nem escova depois não Então agora eu vou passar ele para um potinho E vou aplicar ele no cabelo e venho mostrar o resultado para vocês Vamos transferir agora para cá Ele é bem liquidozinho, gente Ele não é tão grosso assim, ele é em gel meio Bem fininho, dá para ver? E ele não tem um cheirinho de ene, ele tem um cheirinho de erva mesmo Agora eu vou lá aplicar e depois eu volto dizendo o resultado Não vou mostrar a aplicação dessa vez não Porque está tudo bagunçado, se eu tirar a câmera do lugar volta o risco de eu não colocar ela aqui no lugar, tá bom? Então eu vou lá Então vamos ao resultado final Aí está o meu cabelo Só ela vem com o shampoo e condicionador e nada mais Não hidratei, não mexi, não passei secador, nem chapinha Ele ficou bem lisinho Abaixou muito a minha raiz A raiz ficou bem solta, bem lisinha Ficou com um aspecto bem leve no cabelo Porque ela não pesou a raiz, deixou bem levinha mesmo Não ficou cheiro de ene nenhum O cabelo está muito cheiroso E Pitucas, olha esse brilho que está no cabelo Está lindo, lindo Eu passei da raiz até o meio E olha o brilho Ele tingiu muito bem E também acabou com aqueles rodas moinhos que eu tenho Bem nas laterais do cabelo Dos dois lados Olha como é que está Acabou bastante Eu gostei muito do resultado desse ene E aí, o que é a chave? Então, não esqueça de comentar aqui embaixo Dá o joinha Compartilha para as amigas, gente Como compartilhar os vídeos Escreva-se se é a primeira vez que você me vê Se você vê um vídeo meu, então escreva-se aqui E não esqueça de me seguir lá no Instagram Roqueira e Veia Idosa Tchau